Quais os primeiros passos para começar a fabricar produtos próprios? Eu comecei a fabricar os produtos próprios justamente porque eu não encontrava aquilo que eu queria vender para o meu cliente. Então não foi só para ter a minha linha, porque eu achava bonitinho ter o meu nome na cama, enfim, na almofada e tal. Não, porque eu queria vender algumas coisas que eu não encontrava. Eu falava, poxa, seria tão legal ter tal coisa, seria tão bacana se tivesse um comedor com nome. Foi por isso que eu comecei a produzir, a partir da necessidade. Eu acho que isso é o primeiro passo. Você sente a necessidade no mercado de você vender alguma coisa que você não encontra? Porque basicamente, para você montar só para ter a sua linha e tudo mais, é um custo enorme. Custo de produção, hoje você tem que entender de tecido, de zíper, de corte, de costura. Você tem que entender de tudo isso. Hoje a gente tem a nossa linha de produção. Existem empresas, até pessoas que fazem a sua linha e tudo mais, só que você tem que saber um pouco para você poder fiscalizar. Então eu já tive uma pessoa que trabalhou para mim e chegavam as coisas para mim e eu dizia, poxa, mas essa costura não está legal, mas isso daqui está torto. E eu não conseguia entender o porquê. Então eu fui aprender um pouquinho. Hoje eu sei o porquê que sai errado aquela costura, o porquê que aquele tecido não está bem acabado. Então você começar uma linha de produção não é tão simples e tão fácil e tão barato quanto parece. Ah, eu vou ganhar muito mais. Tudo bem, só que você tem que ter um estoque de tecido, você tem que ter estoque de zíper, de espuma, enfim, de tudo que você for montar. Então esse é o primeiro ponto. Você sente necessidade de alguma coisa que não tem no mercado? Já tiveram coisas que eu comecei a produzir e eu achei um fabricante no mercado que produz por um preço que acaba ficando quase trocando seis por meia dúzia e eu decidi comprar pronto. Então cama mesmo, aquela cama retangular é uma coisa que eu não produzo. Eu prefiro comprar pronto, porque hoje tem N modelos no mercado, tem várias marcas que a gente pode escolher tudo. E pra mim é melhor eu poder comprar do que eu ter que estocar tecido, espuma, nananã, pra poder fazer isso. Isso porque eu tenho uma linha de produção. Então eu realmente só produzo o que eu não encontro no mercado. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que esse é o primeiro passo.